Estou no quarto ano em Engenharia e Gestão Industrial na Universidade de Aveiro. Tanto no júri como na plateia, estou certo que alguns de vocês já se pararam com alguns problemas em algumas empresas. Porque é normal, todas as empresas têm problemas. E é exatamente isso que eu quero e gosto de fazer, resolver problemas. E para isso, trago sempre a minha caixa de ferramentas invisível, onde cá aderente trago a minha alegria, a minha boa disposição, um sorriso contagiante e a minha comunicação. Comunicação essa, quando eu era mais novo, quando eu era mais pequenino, eu tinha muitos problemas com ela, porque eu era muito tímido e pouco falador. Até que comecei a fazer desporto, entrei numa equipa a ténis de mesa, onde até hoje sou federado. Mas sobretudo melhorei a comunicação quando entrei no clube Toastmasters, um clube líder na formação de líderes e comunicadores. Eu sou o Carlos Costa. Estou aqui à procura de uma primeira experiência profissional. Um estágio de verão. Pode ser na área da logística ou no supply chain. Mas também estou aqui à procura de obter alguns contactos para quando acabar o meu curso, obter mais facilidade na entrada no mercado de trabalho. Trabalho esse, onde eu posso levar a minha caixa de ferramentas e ajudar-vos a melhorar e a resolver os vossos problemas das vossas empresas. Obrigado. Aplausos